Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra que tá tudo bem? Graças a Deus, estou aqui iniciando mais um vídeo pro canal. Então, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Assunção, tenho 17 anos, fui mãe aos 15, como vocês podem ver aí, né? E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os acabados do mês de setembro. Então, eu tô postando os vídeos que eu tenho gravado aqui, porque eu gravo, aí eu começo a postar e as visualizações são muito baixas e acaba que eu desanimo. Então, essas coisas que estavam guardadas, que era pra eu ter gravado o vídeo e como eu estava bem desanimada, acabei não gravando e vim gravar hoje e pretendo ver aí amanhã, sábado, pra vocês. Então, vocês já deixam o like e deixam um comentário aí pra tá me ajudando com o engajamento que tá muito baixo, por sinal. Meus amores, vou começar pela parte dos lenços umedecidos, que ele tava usando esse daqui no mês de setembro. Ele usou 29 unidades desse lencinho aqui. Ele é muito bom e bem cheirosinho, só que tem um problema, que toda vez que o Miguel usa esse lenço, ele acaba assando. Aí, ele assou uma vez, depois ele usou e não assou mais, mas já teve outra vez que eu comprei e aconteceu essa mesma coisa. Ele usou de novo porque foi minha sogra que deu pra ele. Então, o cheirinho é muito bom, ele tá o cheirinho aqui. Meus amores, ele usou também 100 unidades desse lencinho aqui da Milly. Milly Love Care, que eu também acho ele muito bom. Esse daqui foi o primeiro lencinho que eu usei no Miguel. Foi o primeiro lencinho que eu comprei quando eu tava grávida dele. E tem um cheirinho muito bom, o cheirinho ainda tá aqui na embalagem. Então, ele usou esse pacote aqui com 100, ele usou 29 desse outro aqui. E acabou esse sabonete líquido aqui de lavanda da Granada. Meus amores, eu acabei me enganando. O Miguel começou a usar esse sabonete dia 26 de junho, que foi o dia do aniversário dele. E acabou em setembro, então passou aí 3 meses com esse sabonete líquido. Também é muito cheiroso, ainda tá com cheirinho aqui. E de mucilon, Miguel usou uma lata de 400 gramas de arroz e aveia. Usou também um pacote de 600 gramas de morcerais e um pacote de 180 gramas de arroz e aveia. Tomou 5 pacotes de leite desse Ninho Forte Mais com 750 gramas cada. Bastante leite, né? Acabou. Tô com a voz... Fiquei com a voz meio rouca aqui, mas ignorem. Acabou essa pastinha dele aqui, ó. Durou muito tempo, nem saí dele quando eu tava usando. E ele usou 7 unidades dessa Pampers aqui, que sobrou do mês de agosto. Usou 52 unidades da Kramer. Usou também 2 pacotes da Fofura Baby com 30 unidades cada. E usou mais 19 de outro pacote. Antes dele usar esses grandes, ele usou 2 pacotes de 12 unidades. E foram esses os acabados. Eu vou deixar aqui na tela, né, quantas unidades de fralda ele gastou esse mês. E o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar por aqui. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.